Olá, muito boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Depois de vários pregões com o investidor de olho no exterior, a sexta-feira tem motivos domésticos brasileiros para os negócios. E temos uma tarde com o dólar em ligeira queda, R$ 4,96, e o Ibovespa em alta, de 0,5%, de volta aos 128 mil pontos, com a Bolsa Brasileira ignorando as quedas vistas no exterior, especialmente nas Bolsas em Nova Iorque. Entre os motivos dessa alta brasileira, as ações da Vale estão em destaque, sobem mais de 3% neste momento. Ontem, a mineradora encerrou uma reunião do Conselho de Administração sem uma decisão sobre o futuro presidente da companhia. Essa discussão teve a grande polêmica recente da possibilidade do governo indicar o ex-ministro Guido Mantega para a companhia. Outro setor em destaque é o de educação. Edux e Cogna sobem em quase 3% com o lançamento pelo Ministério da Educação do novo Fies Social, que promete financiar até 100% das mensalidades para os alunos de baixa renda. E o ministro Fernando Haddad participou hoje de uma reunião com a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e pediu colaboração em oito projetos que podem beneficiar o mercado de crédito no Brasil. Vamos ouvir. Eu sinto que a Secretaria de Reformas Econômicas apresentou sucintamente oito projetos de lei que estão no Congresso Nacional e viemos pedir o apoio da FEBRABAN porque tem um impacto muito favorável no mercado de crédito e no mercado de capitais no Brasil, se esses projetos forem apreciados pelo Congresso Nacional. Alguns já estão há mais de um ano aguardando designação de relator, precisam ser relatores tecnicamente qualificados, que são temas sensíveis. Então, fazer chegar aos presidentes das duas casas esse pedido conjunto para, primeiro, olhar para essa agenda e, segundo, designar pessoas que tenham a capacidade de diálogo técnico com os interessados. Não é só a FEBRABAN, são uma dezena de interessados e associações que têm interesse nesse projeto. E a Nike anunciou que vai cortar 2% da força de trabalho em todo o mundo ou cerca de 1.700 empregos. A redução de pessoal faz parte do esforço da companhia para reduzir custos em até 2 bilhões de dólares nos próximos três anos. Esse plano de corte foi anunciado em dezembro, quando a Nike reduziu as previsões de receita e demonstrou preocupação com o comportamento dos clientes, que têm reduzido as compras em todo o mundo. Na Bolsa de Nova York, a ação da Nike está caindo 4% neste momento. Os especialistas dizem que muitos consumidores habituais de itens caros, como tênis e roupas esportivas, estão comprando menos porque passaram a gastar mais em itens básicos e, especialmente, em experiências, como shows e viagens. E aí, corta o tênis. Às 5 para 6 da tarde, eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Agora é hora do Bastidores CNN. Boa tarde. 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 Obrigado.